Amorzinho, entrei pro ramo da família. Que ramo da família? Ô amor, tu não sabe o que é o ramo da família? É da minha família. Aquele isso não, Amanda. Tu vai ser lenhadora, Amanda. Sim, amor, vou ser lenhadora. Tu não tem capacidade, Amanda. Tôs braços fininhos, tu vai ser lenhadora como? O que é, Nathanael? Nathanael, eu sei. Quem vai quebrar pau tá aqui, Nathanael. Quem vai quebrar madeira, vou levar madeira. De todo jeito, só madeira. Tu não vai conseguir não, Amanda. Tu só vai conseguir torar pinho. Ô, Nathanael, eu vou conseguir. As madeiras tudo grandes. Eu quero ver tu torar aquelas toras grossas mesmo. Ai, foi, é grossa mesmo, meu filho. É grossa mesmo que eu vou torar. Grossa e dura ainda mais. Tu não vai conseguir não. Eu vou conseguir. Olha, de começo, tudo é prática, Nathanael. De começo, eu vou trabalhar lá num local onde tem a lenha. Você não quer tão pequenininho, Nathanael, que eu vou ter que trabalhar sentada. Aí é até bom que eu vou torando assim, tipo, pego uma menorzinha, assim, desse tamanho. Aí depois pego outra maior, pego... E assim vai, menino. Já eu vou ser a maior toradora de pau. Que existe, hein? Entendeu? Sim, é assim. Ah, cara. Tu já quer passar tuas tias, já? Claro, Nathanael. Passar todo mundo, meu filho. Eu vou ser a melhor. Que vai mais torar a pauta aqui, hein? E aí, eu vou ser a melhor toradora de pau.